E aí pessoal, estamos aqui com o Tencho 3, é, agora com o DX Story vai sair um vídeo decente, hein? Bom, eu vou começar aqui da primeira fase. Eu já sei tudo isso. Não precisa saber a história, você tem que saber o que fazer. Aí, tá bom. Inimigas vão ficar alerta quando eles te encontrarem. Casse por itens que renasçam ninja. Renascimento do ninja. Vamos lá, hein? Olha só, eu atube no meio da tanta fluidez, não. Vou virar aqui pro esse lado. Aqui o cara ali, ó. Morreu, trouxa. Bom, eu pretendo fazer... Gameplays de todas as fases, assim... Sempre uma fase por vídeo. Pro jogo, pro vídeo não ficar muito grande. Porque senão, com a minha internet maravilhosa, né? Só vou pôr vídeo no final do dia. Tipo, vai ser... Um vídeo por semana, quase. Quase o que eu tô fazendo aqui. Oh, droga. Cadê o caminho? Esse jogo, nossa. Eu queria ter muito segundo controle. Olha só pra fazer um vídeo do multiplayer desse jogo. Mas eu durei a chove, né? Que queiram jogar o multiplayer desse jogo. Jumbo outro verso, né? Pegar esse aqui. Olha lá, o Ninja Rebirth. Olha lá, o Ninja Rebirth. Olha lá, o Ninja Rebirth. Ah, fica quieto aí. Ah, maldito. Toma. Eu estou morrendo. Cara, como que nesse gê... Nesse gê, tem alguma coisa assim? No teste 1, no 3, no 2. Era tudo fácil de matar os inimigos. Agora, pô. Você pega o chefe, o chefe te come vivo. Literalmente. Tirando aqueles viciados aí no jogo. Olha lá, que mano. Vamos acabar com esse cara. Vamos acabar com esse cara. Virei de costas aí pra eu te matar. Boa, obrigado. Ninja! O que? Como eu? Eu vejo você caindo por mim. Como assim? Ninja, onde? Deixa eu ver Olha o carinha dormindo Vai deitar Ah, já era Ah, este Deus aqui pela frente dá muito mais item Olha a vida pulando Nossa, sou muito ninja Peguei Bom, o motivo de eu estar fazendo essas stealth kills Assim de cara que eu não preciso fazer É que vocês estão vendo a barrinha que está enchendo Ela dá poder Então é apenas uma pequena explicação Ah, o cara aí dá poder O ninja vai passar por aqui, eu tenho certeza Tem que pegar esse cara Peguei Pela frente ainda Mais uma stealth kill Vamos lá Mais uma só Que eu não quero ter que voltar a fase Vai Vai, dá dois, dá dois Ah, não Isso é sacanagem Faltou meio stealth kill Ai, ai, ai Vamos lá Não, não Vai pra lá Para de me bater pelas costas Por favor, por favor, não me matem Eu vou lhe dar isso Mentira Eu vim aqui para dar uma espadada nele Toma Ai, ai, ai Droppou um item Obrigado Quem mais está no seu scam? Bom, esse foi o O grande mestre, hein Esse foi o gameplay da primeira fase Espero que vocês tenham gostado E aguardem por mais vídeos do Tenchi 3 Até o próximo vídeo, pessoal